Lançou um novo evento no Sonic Speed Simulator E esse evento tem muitos locais secretos Inclusive muitas pessoas estão falando que esse daqui é o mundo 7 oficial Mas será que é mesmo? Eu vou te mostrar nesse vídeo a verdade sobre esse mundo Galera, ao entrar no Sonic Speed Simulator Você pode perceber que nós temos aqui o mundo 2, o 3, o 4, o 5 E também nós temos aqui na frente o 6 E velho, recentemente lançou aqui galera o evento da M Riders Que no caso fica aqui no início do jogo E muitas pessoas galera estão falando que esse mundo vai ser o mundo 7 oficial E também galera que esse mundo é basicamente ele tem um segredo muito grande por trás Que se você for embaixo do jogo você vai encontrar coisas secretas Que os criadores do jogo não queriam que você soubesse Nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre esse mapa e tals A gente vai ver toda a verdade sobre esse mundo 7 Mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva no canal Até que eu chegue lá no início do jogo 3, 2, 1, agora Tá valendo, tô chegando aqui então Pronto, cheguei Se você conseguiu fazer o desafio comenta nos comentários Roblox E bom, esse mundo aqui galera basicamente é um mundo do Riders Véi, é um mundo feito especificamente para você usar o Overboard Tanto que você pode perceber que tem vários locais aqui Que eu posso estar deslizando, tá bom? Mas véi, eu pelo menos cara, eu não uso muito o Overboard aqui não e tals Porque os Overboards do Sonic são muito lentos, sério Eles são muito lentos, talvez mais pra frente Eles fiquem melhores, mas por enquanto galera Os Overboards aqui do jogo estão muito lentos, cara Sério, estão muito lentos mesmo Você pode perceber aqui galera Que véi, essa daqui é a velocidade máxima dele 200km por hora, beleza? É bem lento cara Levando em consideração galera que na velocidade normal minha e tals Eu pego mais ou menos galera Uns 2.000km por hora, beleza? Na velocidade máxima Mas cara, vamos para o que interessa mano Será que esse daqui galera Será que esse mundo novo que lançou é o Mundo 7? Mas véi, eu tenho uma prova para vocês galera Que esse daqui não é o Mundo 7 oficial, véi Não é o Mundo 7 do Sonic Speed Simulator Sabe por quê? Bom, para mostrar para vocês galera A prova disso é que véi Os mundos aqui do Sonic Eles tem a numeração aqui em cima Esse aqui é o Mundo 2 Então está escrito aqui Mundo 2 Mundo 3 4, 5, 6 E véi, os eventos em si galera Se você for ver bem Nós temos aqui o Mundo 1.5, véi Nós temos aqui também a Rouge, véi Enfim galera Tudo aqui galera Está representado aqui nos textos, beleza? Nesses textos que nós temos aqui em cima Só que se você for ver bem aqui e tals No início do jogo Está escrito aqui galera A cidade de skates da Metal City, beleza? É literalmente galera Esse daí o nome da cidade Então se você for pela lógica e tals Pela lógica do jogo Não velho Esse daqui não seria exatamente O Mundo 7 oficial, beleza? Esse aqui galera Oficialmente não é o Mundo 7, beleza? E cara, eu tenho também uma outra prova para vocês Cara, se eu vier aqui na Green Hill Nós temos aqui o Lost Valley E véi, se eu quiser acessar o Lost Valley Eu vou ter que fazer um parkour, beleza? Vou ter que fazer um parkour aqui dentro do jogo Que inclusive eu não fiz galera Porque nesse meu outro perfil do Roblox Eu estou no meu perfil secundário, beleza? E esse perfil já passou por ali, beleza? Mas você pode perceber que a Emerald Hill, por exemplo Precisa de 3 Rebirths E daí cara, se você for ali e tals Você vai ter que fazer um parkour no Roblox, mano Um parkour aqui no Sonic Para conseguir acessar o outro mapa Então essa daí é a maior prova de todas Que aquele lá galera Não é o Mundo 7, mano Porque aquele mundo galera É só você entrar dentro do portal Que daí você é teletransportado Para o mapa lá do evento, entendeu cara? Então aquilo lá galera Zero por cento de chances De ser o Mundo 7, entendeu véi? Zero por cento de chances Mas aí vem a pergunta, mano Quando que vai lançar o Mundo 7? E aliás galera Como que vai ser o Mundo 7? Mas cara, alguns meses atrás Teve um vazamento do Mundo 7, véi Sim galera, alguns meses atrás Quando o jogo pegava mais ou menos Mais ou menos 200 mil pessoas jogando Vazou uma parte galera Do Mundo 7 Que no caso galera Eu não tenho foto do mapa e tals Mas foi um vazamento galera Que basicamente mostra Que talvez o Mundo 7 galera Vai ser um mundo de lava, entendeu? Vai ter muita lava Inclusive na imagem galera Tinha bastante árvore no jogo e tals Tinha mais ou menos galera Duas árvores no jogo E todas elas estavam cobertas Pela destruição da lava, entendeu cara? É uma foto galera Que os criadores do jogo Iam usar de foto no Roblox, entendeu? Que eles iam colocar na logo do jogo E basicamente vazou Há muito tempo atrás mesmo, véi Sério Faz mais ou menos galera Uns 3 meses, tá bom? Eu diria que foi há mais ou menos Uns 3 meses E véi Essa parte aqui que eu falei para vocês E tals do Mundo 5 Que se parece bastante com o Mundo 7 É basicamente o vulcão, beleza? Mano, essa parte aqui de baixo Se parece bastante galera Com a imagem que acabou vazando Mas galera Eu acho que o Mundo 7 Ele foi completamente alterado Porque galera Esse vazamento Ele foi há mais ou menos 3 meses atrás Então com certeza galera Os criadores do jogo Eles mudaram por completo o mapa Eu tenho certeza galera Que provavelmente Eles desistiram de lançar O Mundo 7 e tals Daquele jeito, entendeu cara? Eles ainda vão lançar O Mundo 7 Sim, eles vão lançar O Mundo 7 Só que eu não sei Se vai ser o mesmo Mundo de antes Entendeu? Se vai ser o Mundo de Lava e tals Eu não faço a menor ideia É bem provável Que eles alterem O tema e tals E coloque outra coisa Ao invés de um Mundo de Lava Entendeu? Eu acho que talvez Mano É, eu não sei o que seria Galera, sinceramente Eu não sei o que eles estão planejando E lançar no Mundo 7 Mas provavelmente Cara Tipo Tem 30% de chances De ser o mesmo mapa Que vazou Alguns meses atrás No caso O Mundo de Lava E galera Eu tô aqui No evento aqui Que lançou E véi Vocês estão percebendo Alguma coisa Diferenciada? Véi O evento aqui Ele bugou para mim E tem algumas partes Que estão invisíveis Mano Eu nem sequer cheguei a testar Mas será que eu posso entrar? Caraca Mano Olha só O local secreto Que eu estou Véi Mano Que da hora Caraca Acabamos de descobrir Aqui galera Um local secreto No Sonic Speed Simulator Mano Que da hora Caraca E eu percebi Que não foi só aqui Que bugou não Tem também Alguns outros locais Que estão bugados Do mesmo jeito Olha só Eu vou vir aqui na frente Vamos tentar achar Outros locais bugados Ó Aqui também galera Está bugado e tal Eita mano Onde é que eu tô Cara Nossa Véi Mano Eu tô dentro aqui Da rampa Véi Meu Deus Cara Oxi Eu caí Beleza Cara Mas véi Que doido Mano Caraca Véi E mano Tem muitos bugs aqui E tal Que eu posso estar percebendo E véi Deixa eu tentar galera Ver outros segredos Que tem aqui Ó Deixa eu ver Eita mano Tem uma parte aqui Que eu acho que eu posso descer Né galera Ah Beleza Eu posso descer aqui Mano Que beleza Nossa Caraca Vamos ver aqui galera Os locais secretos Que tem aqui Ó Tem aqui galera Será que tem alguma coisa Aqui dentro desse local Ah não Vai eu cair sem querer O problema dali galera É O problema é que se você cair Só um pouquinho galera Um centímetro Você vai ser teletransportado De volta Porque Eu não sei porque Pra ser bem sincero Tá bom Mas o jogo é desse jeito Tá bom Então tem que tomar cuidado Véi Tem que tomar cuidado Para eu não cair Beleza Ó Deixa eu tentar de novo Será que eu vou conseguir galera Ó Deixa eu ver mano Tá Aqui não tem nada Beleza Vamos voltar mano Eu quero ir naquele mesmo local De antes Porque eu acho que tem Alguma coisa Secreta ali mano Ó Onde é que é véi Aqui ó Achei Eu acho que é aqui né véi Eu não sei Pera aí Deixa eu tentar subir aqui véi Eu quero ir no mesmo local De antes É Eu não tô achando galera Aquele local Que eu consegui acessar E tals Que tinha umas coisas lá Muito doida véi Eu não tô conseguindo achar véi Onde é que foi parar mano Pera aí Eu vou descer aqui galera Vamos tentar localizar Ó véi Eu acho que o local de antes Ele está bem ali Beleza Eu acho Porque eu não consigo ver ele Em outro local Então bora lá galera Bora lá naquela parte do jogo Ver se está ali Beleza Ué mano Cadê a entrada? Aqui véi Achei Boa Nossa quase que eu fui Quase que eu entrei ali na corrida Sem querer né cara Aqui ó Consegui acessar aqui então véi Nossa mano Oxi Ué Eu fui teleportado É o que mano? Ah beleza mano Beleza jogo Bugou ali né cara Ó vou vir aqui Eita mano Será que tem alguma coisa aqui cara? Nossa Tá Eu posso estar andando aqui na direita Beleza Esquerda na verdade né Falei errado Tá aqui não tem nada Beleza Vamos ver aqui Nessa parte Eu não posso pular Porque se eu pular Eu vou ser teletransportado É e eu pulei né véi Beleza Não era para pular E eu fiz o que? Eu pulei né véi Beleza mano Ah não véi Errei cara Nossa véi Deu errado Peraí Vamos voltar aqui de novo galera Nessa parte aqui É eu caí direto né véi De novo Ó vamos tentar galera De novo aqui Chegar nessa parte mano Porque eu acho que deve ter Alguma coisa aqui Beleza Não Ah não véi De novo não cara De novo não véi ó Última tentativa Se eu não conseguir agora mano Eu vou ficar bravo Aê mano Consegui cara É quase que deu errado É deu errado Beleza E mano Você está percebendo Alguma coisa diferente No Sonic Sim galera Eu estou em primeira pessoa Véi Caraca mano Véi Olha só como que é O Sonic Em primeira pessoa Beleza Ó véi Primeiramente cara O ruim de estar Em primeira pessoa É que eu não consigo apertar Os botões Que estão aqui embaixo Eu não consigo apertar Esses botões Então é muito ruim cara Aê mano Agora eu acho que eu consigo apertar Né véi Ah tá Agora eu consigo Mano Interessante véi Só que está um pouco Bugado sabe É bem bugado Jugar em primeira pessoa Mas olha só galera Vamos andar aqui Em primeira pessoa Véi É muito estranho Sério É muito estranho Andar em primeira pessoa E tal Não faz sentido véi Mas sério É uma visão Totalmente diferente Do que a gente Está acostumado A ver Mano Véi Eu gostei De primeira pessoa Sabia Ó véi Dá pra vir aqui Nos túneis E tal Véi Fica muito mais Frenético O jogo Sério Fica muito mais Da hora Nossa quase Que eu caí Véi Meu Deus do céu Véi Mas sério Eu gostei De jogar Em primeira pessoa Véi Mano O que acontece Se eu voar Véi Eu vou tentar voar Aqui então Cara Bem aqui Olha só É a movimentação Tá um pouco estranha Beleza Não tá normal E eu não tô conseguindo voar Né cara Mesmo em primeira pessoa Eu não consigo voar Muito não Cara Tá Pera aí Eu não consigo controlar Na verdade Falei errado Aqui ó Vou tentar achar Uma rampa Beleza Ó eu acho que tem que ser Deixa eu ver Cara Tem uma rampa aqui perto Galera Que é uma rampa Muito top Que funciona 100% Eu tô tentando encontrar A rampa aqui Beleza Ó cadê Aqui ó Achei Véi Essa rampa aqui É top Vou ver aqui Nossa Véi Mano É muito diferente Voar em primeira pessoa Véi É muito mais da hora Sério Eu posso também Controlar aqui melhor E tals E véi Tem alguma coisa Aqui em cima Pera aí É o que? Nossa mano Eu jurava Galera que tinha Alguma Pera Tem sim Mano Tem alguma coisa Ali em cima Eu vi uma coisa verde É sério Tem alguma coisa Ali em cima Eu tenho certeza Que eu vi Alguma coisa Pera aí Eu vou tentar voltar aqui Onde é que eu posso voltar Mano? É eu acho que eu vou ter que ir na rampa De novo né De novo De novo não Mas vou ter que ir lá Beleza Ó vamos vir aqui Voar Beleza Tá vou cair Vou cair exatamente Aqui beleza E véi Eu sei muito bem Galera que tem Alguma coisa Aqui sim Deixa eu ver O que que tem aqui Véi Ó bem aqui galera Eita Um sapo Uxi Mano Tem um sapo Aqui É o que Tá bom Tá bom Eu não posso clicar Nele Mas beleza Tem um sapo Aqui né Beleza Top 10 segredos Que dá até medo E galera Se você é novo No canal Se inscreve E deixa o like No vídeo Para receber os novos vídeos De Sonic Speed Simulator Beleza